Você já ouviu falar que a trombose pode matar? Pois é, só que a maioria das pessoas pensa só naquela trombose da perna, a trombose venosa profunda. Não é dela que eu vou falar hoje, eu vou falar de um outro tipo de trombose. Essa é silenciosa, rápida e muito mais letal. Essa trombose mata mais do que muita gente imagina. Ela derruba a pressão de repente, pode fechar uma artéria do coração, pode obstruir uma artéria do cérebro e ainda pode comprometer as artérias do cins e também das pernas. E o pior, ela acontece em pessoas comuns, no dia a dia e quase sempre poderia ser evitada. Então fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar quatro coisas. Primeiro, por que a trombose arterial é tão perigosa? Segundo, como ela se forma? Terceiro, quem tem mais risco de ter trombose arterial? E por último, e o mais importante, quais são as cinco medidas simples que realmente protegem as suas artérias desse tipo de trombose? Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Deatuba. Você já ouviu falar da trombose venosa profunda algumas vezes. Inclusive, tem vídeo meu aqui no canal. Mas hoje, a gente vai falar da trombose arterial. Então já se inscreve no canal, clica no sininho, curte e no final compartilha com os colegas de trabalho, amigos, com seus familiares. Quando a gente fala de trombose, muita gente imagina um coágulo formado ali dentro de uma veia, normalmente na perna. Mas existe outro tipo de trombose, muito mais perigoso, e que acontece dentro das artérias. E são os vasos que levam o sangue rico em oxigênio para todas as partes do corpo. A trombose arterial nada mais é que o bloqueio súbito de uma artéria ali por um coágulo. Por que isso é tão grave? Porque as artérias irrigam os órgãos essenciais. E se uma artéria entopa, o sangue simplesmente deixa de chegar na região que ela alimenta. E quando isso acontece, o tecido daquele órgão começa a morrer muito rápido, às vezes em minutos. É por isso que a trombose arterial está entre as principais causas de morte do mundo. Os estudos mostram que eventos relacionados à obstrução arterial representam mais de 30% de todas as mortes globais. É muita coisa, pessoal. O pior de tudo isso é que muitas vezes ela acontece de repente, sem grandes sinais de alerta, e evolui de maneira extremamente agressiva. Mortalidade varia de acordo com a região afetada, mas de forma geral pode ultrapassar 20% a 40% nas primeiras horas, quando o atendimento demora. E a maioria das pessoas sabe da trombose na perna, mas não sabe que a trombose arterial existe. E que ela se previne ali de um jeito completamente diferente. E é aqui que nós vamos entrar nesse vídeo. Diferente da TVP, que muitas vezes surge por conta de uma lentidão do sangue ali dentro das vezes, a trombose arterial nasce dentro de um cenário inflamado, doente, geralmente provocado pelo acúmulo de gordura, e por danos repetidos na parede ali das artérias ao longo dos anos. Essas pequenas lesões criam uma superfície irregular, como se fosse uma feridinha interna. Esse ambiente acaba sendo perfeito para a formação de placas, e eventualmente ali de um coágulo que pode crescer rápido demais. E aqui está o ponto crítico. Quando um desses coágulos se forma dentro de uma artéria, ele pode bloquear o fluxo de sangue de uma hora para outra. É exatamente por isso que a trombose arterial costuma ser tão agressiva. E, dependendo da região, ela pode ser fatal. Quem é que tem mais risco de uma trombose arterial? A trombose venosa e a trombose arterial têm causas diferentes. Elas funcionam de maneiras diferentes, e devem, então, ser evitadas de formas diferentes. Na TVP, os principais fatores de risco são imobilidade prolongada, viagens longas, cirurgia de grande porte, tratamentos oncológicos, uso de anticoncepcionais, a própria gravidez, varizes importantes, obesidade, tabagismo, trombofilias. Já na trombose arterial, os principais fatores de risco são colesterol elevado, hipertensão arterial, diabetes, história familiar de doença arterial, tabagismo, sedentarismo, obesidade e idade maior do que 50 anos. O que a gente percebe, então, em comum é o tabagismo e a obesidade. E agora, vamos para cinco medidas simples e que realmente protegem as artérias desse tipo de trombose. A primeira medida é manter o colesterol, principalmente o LDL, bem controlado. O LDL-AUK é a matéria-prima para o processo da aterosclerose. Com o tempo, as artérias, então, se transformam em placas inflamadas. É justamente nessas placas que o coágulo cresce de repente e entope a artéria. Quando você controla bem o colesterol, você deixa a parede arterial mais lisa, mais estável, muito menos propensa a formar um trombo perigoso. Então, essa é a primeira medida. A segunda medida é controlar a pressão arterial todos os dias. Pressão alta não é brincadeira, pessoal. Aliás, nem deslipidemia, nem hipertensão. A pressão alta funciona como um martelo, ali batendo na parede da artéria, machucando, criando microfissuras ao longo dos anos. Essas pequenas lesões vão abrindo caminho para formações de placas instáveis e para a formação do coágulo, que fecha a circulação, então, de uma hora para outra. Quem controla bem a pressão tem menos dano, tem menos inflamação e tem as artérias mais protegidas. A terceira maneira, pessoal, é manter o açúcar sob controle. O excesso da glicose vai te inflamar, vai te deixar mais frágil ali as paredes das artérias e vai acabar alterando a coagulação sanguínea. São pessoas com diabetes ou pré-diabetes, tem risco muito maior de trombose arterial, exatamente porque a parede do vaso, ele lesiona, ela fica ali mais irritada. E quando, então, você ajusta a alimentação, emagrece, trata o diabetes direitinho, o risco de ter uma trombose arterial, ela despenca. A quarta medida, pessoal, é parar de fumar. O cigarro é um dos maiores agressores das artérias. Ela inflama a parede do vaso, aumenta a aderência de plaquetas, facilita a formação do coágulo. Além disso, o cigarro acelera ali o envelhecimento das artérias, multiplica o risco de trombose arterial, mesmo naquelas pessoas mais jovens. Então, quando você vê um jovem fumante infartando, pode lembrar logo ali da trombose arterial. E a quinta medida é se movimentar todos os dias. Não precisa ser academia, não precisa ser corrida. Caminhar, subir escadas, cuidar de casa, fazer atividade física leve, tudo isso melhora o fluxo sanguíneo, reduz a inflamação, aumenta o HDL, então diminui a chance do sangue coagular ali, onde não deveria. Atividade física regular é um dos remédios mais poderosos e gratuitos que existem para evitar a trombose arterial. Quando essas cinco medidas, então, são colocadas em prática ao mesmo tempo, colesterol controlado, pressão ajustada, glicose estável, nada de cigarro e movimento diário, a proteção, então, nas suas artérias aumenta de forma impressionante. É assim que a gente reduz o risco desse tipo de trombose. Por fim, vale aqui rapidinho lembrar dos sintomas principais das tromboses arteriais. No infarto, os sintomas mais comuns são dor no peito, em apeito, em queimação, que pode se irradiar para o braço, para as costas, para a mandíbula, pode vir com falta de ar, sudorese fria, náusea, palidez cutânea. Já quando a trombose acontece em uma artéria do cérebro, o quadro é o AVC. Aí a pessoa pode perder a força no lado do corpo, a boca fica torta, pode ter dificuldade para falar ou de entender, pode ocorrer perda da visão, desequilíbrio, confusão mental. E quando a trombose arterial acontece nas pernas, a famosa DAUT, o sintoma principal é dor forte ali na perna afetada, acompanhada de palidez, diminuição do pulso, frio nas extremidades, perda de sensibilidade, dificuldade então para mexer o pé ou os dedos do lado em que houve entupimento. E qualquer um desses sintomas deve ser tratado como uma emergência absoluta, porque a trombose arterial evolui rápido, e cada minuto faz diferença. Pessoal, esse assunto é muito importante e deve ser repassado aí para o máximo de pessoas que você conseguir. A trombose venosa é perigosa, mas a trombose arterial pode ser ainda pior e acomete muito mais pessoas. Então não esquece aí de compartilhar esse vídeo. Comenta aí, você conhece alguém que já teve alguma trombose arterial? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.